Americano, seis novas motos custom no Brasil e a FIPE das motos Mad Max caiu, seria coincidência? É americano, tem vários fatores que influenciaram o preço da FIPE das motos usadas, estou falando de motos custom, das famosas Mad Max aqui no Brasil nos últimos anos, mas o fato é que tão logo tivemos a notícia de que ainda este ano, embora elas não tenham chegado, as novas motos custom, que são seis motos, vou falar um pouquinho de cada uma delas bem rapidamente, porque já falamos extensivamente nos vídeos passados, inclusive tem vídeo no card aqui para você assistir se você quiser, mas tão logo se fala na chegada dessas motos, faz, né, faz-se, vamos dizer assim, uma especulação de mercado e o preço das motos custom Mad Max começou a despencar, e eu quero mostrar esses grafos para vocês aí da tabela FIPE Brasil, mas vamos discutir se realmente tem a ver com a chegada de motos novas, zero quilômetro no mercado, ou se realmente isso aí foi só uma caída ao acaso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também para o YouTube entender que o nosso canal é relevante aqui na plataforma. Americano, se você puder, mas principalmente se você quiser, participe do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, que é essa Harley Davidson Street Glide, linda, maravilhosa, ano 2015, uma moto que é a moto aqui do canal, a moto que eu fiz, a moto de excursão Atacama, que eu fiz várias viagens Brasil afora, e agora você pode colaborar com o canal Moto Diário, participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores, e você também tem a chance de concorrer e levar para casa essa linda moto do canal. Beleza? Bora para o vídeo. É, americano, nós amarguramos uma subida excepcional no preço da tabela FIP aqui no Brasil, no período aí, depois de 2020, durante 2020 para frente, por conta daquele evento lá, que não quero falar o nome para não aparecer, marcado aqui como tag do YouTube, e as motos subiram muito de preço, nós tivemos subidas aí que chegaram a mais de 40%, eu noticiei aqui no canal várias vezes, por exemplo, a Shadow 750 ficou uma moto extremamente cara, a Shadow 600, Yamaha Dragstar, Viraguinho 250, Virago 535, então vamos dar uma analisada como ficou a FIP dessas motos agora no ano de 2024, referente ao mês de fevereiro, que sai em março, e abril sai o mês de março, então referente ao mês de fevereiro, vamos falar um pouquinho dessa história toda, e eu vou te mostrar que a FIP caiu para todas elas, sem exceção, tá? E antes, eu quero falar para vocês que nós temos algumas motos que vão chegar aqui no Brasil, né? Algumas delas estamos esperando há muito tempo já, como, por exemplo, a Super Meteor 650, né? Moto que deve chegar muito em breve, nós temos também confirmada a nova Shotgun 650, que vem provavelmente concomitantemente com a chegada da Super Meteor, nós temos a Kawasaki Eliminator 650, nós temos também três motos de 250 cilindradas que foram anunciadas pela Shinerai, né? São elas a Lifan K19, nós temos também a Lifan V16, que é uma moto custom mais clássica, né? Classicona, e nós temos a Lifan V16S, que é uma moto custom com essa pegada mais moderna, né? V16 e V16S trazem uma motorização de 250 cilindradas com motor em V, mas tem a cavalaria reduzida em torno aí de 20 cavalos, né? Então fica no mesmo padrão das Meteor Classic e Hunter 350, e a K19 será atualizada com um novo motor que não é um motor em V, e vai ficar na casa dos 27.9 cavalos, pelo menos é o que foi afirmado pela Shinerai, pelo seu diretor-geral aí comercial, que é o Thomas, né? Foi anunciado no canal do Bill e também aqui no meu canal, no nosso canal, vamos dizer assim, no Moto Diário, né? Mas o fato é que essas FIPS começaram a cair, e a grande questão é o seguinte, será que foi por conta da chegada dessas motocres? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, vamos falar da famigerada Yamaha 650 Dragstar, ou Dragstar 650, dá uma olhadinha nessa FIPS aí, que chega aí em março de 2024, muito mais baixo do que estava um ano atrás, e teve uma queda significativa nos meses anteriores, né? Chegando ao menor preço aí, desde o mês de dezembro de 2023, quando chegou o preço um tanto quanto mais alto, né? Chegando aí na casa dos 27.466 reais. Caiu, está caindo. Nós temos também a Yamaha XV535S, que é a Virago 535, né? A Viragona, vamos dizer assim, não é a Viragona, mas a Virago Média, né? Vamos dizer assim, que também teve uma queda substancial, né? No mês de janeiro de 2024, estava na casa dos 40 mil e 400 reais, e chegou aí em março agora 19, 40 mil, 20 mil e 400 reais, 40 mil, é brincadeira, né? E chegou aí aos seus 19 mil 721 reais, está caindo, ainda é uma queda não muito expressiva, mas está caindo, tá? Nós temos também rapidamente aqui a tradicional XV250, que é a Viraguinha, né? 250, que caiu, não caiu muito, mas caiu em relação ao mês de fevereiro, né? Nós temos, na realidade, a FIPA é do mês de março, tá? Eu falei que era do mês de fevereiro, não, mas é o mês de março, tá? Do mês corrente aí, mas que corresponde às vendas de fevereiro, tá? Então, estava aí na faixa dos 15.261, passa para 14.787, o gráfico que está mostrando para vocês aqui na tela, caiu, né? Nós temos também a Shadow 750, essa caiu bastante, né? Estava lá em novembro de 2023, a 41.435 reais, eu estou falando sempre do último ano antes da moto sair de linha, então essa é 2014, em janeiro 39.453, e agora, em fevereiro 38.814, e agora em março 38.262. E por último, né, que caiu um pouco menos, foi a Shadow 600, tá ano 2004, né? O último ano é 2005, mas em 2005 não teve uma queda efetiva, 2004 teve, então 25.639, para 24.743 em março de 2024. Tá, vamos lá. Tendo mostrado essas quedas aí, nós chegamos no pressuposto de que algo aconteceu, pensando já na logística científica, né? Então, quais são as hipóteses? Hipótese 1, todas as motos caíram em decorrência do evento de 2020, caíram não, subiram em decorrência do evento de 2020. É verdade, não estou falando só de moto custom, estamos falando também de outros estilos, inclusive dos carros, né? Subiram bastante, porque simplesmente para o zero quilômetro faltou insumo no mercado, diminuiu a produção, né? E nós tivemos uma alta demanda e uma oferta baixa, né? Para as motos custom Mad Max foi pior ainda, porque além de não haver zero quilômetro substituta, nós tivemos também essa demanda reprimida que procurou mais por essas motos e fez esse preço subir categoricamente, até porque até outros estilos faltaram no mercado, né? Então, isso contribuiu com a subida do preço também. E era esperado que em algum momento esse preço ia começar a recuar, tá? Essa é a hipótese 1. Subiria normalmente e subiu. A hipótese 2 é que o preço começa a descer a partir do momento que nós temos opções no mercado. E é exatamente isso que eu vejo, né? Pelo menos eu quero também sua opinião, é muito importante você comentar aí no vídeo. É assim que eu vejo a entrada dessas novas motos no mercado, porque nós temos um mercado que estava extremamente, vamos dizer assim, oprimido, né? Você tem uma alta procura e uma oferta extremamente baixa e em algum momento você começa a ter oferta, né? Nós temos entrado de 6 novas motos que eu falei anteriormente e aí aquela pessoa que ia colocar o dinheiro na Mad Max já começa a pensar. Pensar em quê? Pensar em garantia, pensar em assistência técnica, pensar no mercado de peças de reposição, pensar no valor de seguro mais barato, tendo em vista que as Mad Max por serem motos que nós não encontramos facilmente peças de reposição, o seguro fica bem alto, até porque se houver um sinistro com essa moto, 99% das vezes é perda total, vamos dizer assim, né? Então a pessoa começa a pensar, será que eu coloco 40 mil no achedo ou será que 40 mil eu compro uma Eliminator 450 ou uma Super Meteor ou até mesmo uma moto da Triumph, das duas que estão aí, Speed ou Scrum ou eu coloco uma moto de baixa cilindrada por muito menos que isso, na casa dos 20 mil como serão as motos da Shinerai, vamos dizer assim, variando entre 18 e 22 que foi a informação que nós trouxemos. Então me parece que esse aquecimento do mercado, embora nós não possamos também discordar de que talvez seja uma grande coincidência, mas eu acho bem difícil, parece que quando você tem opções a pessoa pode até não ter acesso a essa opção porque ela não chegou ainda no Brasil, mas pelo menos ela não vai comprar, ela vai esperar. Isso causa uma diminuição no número total de vendas das usadas e obviamente se você tem menos operações, esse valor médio ele tende a cair, principalmente se você tem ou uma estagnação de preço ou uma diminuição de preço de alguns modelos daquelas pessoas que estão desesperadas para vender também para comprar uma moto nova. Então acho que de certa forma isso acaba contribuindo de forma categórica com o mercado. Vamos ver como é que vão se comportar os outros meses, pode ser que flutua um pouquinho, aumente abaixo, aumente abaixo, mas na média a gente vê que está caindo ao longo do tempo. E você, o que você acha dessa história toda americana? Conta para nós aí. Beleza? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio das motos, um excelente final de semana para você, um sabadão abençoado para você, para a sua família que é amigo aqui do canal. Um abraço, bom final de semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.